Ele do clássico entre Itabaiana e Sergipe também teve polêmica envolvendo a arbitragem, mas também teve muita emoção. Renan e Priscila se conheceram há um ano na universidade, se apaixonaram, mas logo descobriram que tinham amores diferentes. Ele é torcedor do Sergipe, ela do Itabaiana. Um problema resolvido com o tempo. Ele fica na dele, meu time é meu time e Itabaiana é a que manda sempre. O irmão não é você ainda. Lógico, ele só obedece. O amor tem que ficar acima de tudo isso, né? Eu pelo Sergipe, ela pelo Itabaiana, mas juntos acima de tudo. E mesmo em dia de clássico, eles não desgrudam. No último encontro entre as equipes, deu vitória colorada, 1 a 0. E hoje? Espero que se repita hoje aí. Deu um pequeno problema no primeiro jogo, mas estamos no nosso terreno, o campo está bom e o Tremendão vai ganhar com certeza. Colorados e tricolores entram em campo movidos pelo amor à camisa. Wilson Júnior sai costurando quem vê pela frente. E de esquerda, abre o placar, 1 a 0. Do outro lado, Sergipe quer pênalti e não é atendido. Mas quando tem a chance de cobrar uma falta perigosa, não bate bem. E Renan demonstra preocupação, sabe que o time da namorada está em vantagem. E poderia ficar ainda mais. Silvio quase amplia. Fabinho Cambalhota dá uma bronca no time e Lucão busca responder da melhor forma. Agora é Fabinho que tenta passar por Ivan. Lucão insiste. Mas o tricolor volta a ameaçar com o Júnior, que boa. O time colorado reage. Rafael, que no primeiro jogo marcou o gol da vitória, deixa tudo igual. E Renan fica mais aliviado. O Itabaiana, que luta para permanecer fora da zona de rebaixamento, arrisca mais no chute. No segundo tempo, Renan e Priscila trocam de lugares. Já Carlinhos quer mudar o placar. Ivan não deixa. O Sergipe arrisca de escanteio. E também de longe. O Sergipe tenta furar o bloqueio. A zaga tricolor não permite. E Rafael quis surpreender o goleiro Marcão. Aos 38 minutos, a grande chance. O árbitro marca pênalti a favor do Sergipe. Renan fica animado. Júnior Borracha se prepara e... nada. Ivan faz a defesa. Priscila disfarça, mas gostou, claro. O jogo segue, mas o placar não muda. Fica no empate em 1x1 para o Itabaiana e Sergipe. O apito final é o início dos problemas que a arbitragem vai enfrentar e a polícia faz a escolta. Complicado se eu jogar arbitragem. Eu acho que eles têm frações de segundos ali para definir lance. Eu acho que foram erros, erros por dois lados. São coisas naturais do futebol. Não pode se jogar também tão duro assim. Eu acho que algumas faltas que foram até duras contra nós e ele acabou não dando. E aquele pênalti ali que eu não sei na opinião dos demais, mas para mim eu acho que não houve. E ele podia ter prejudicado bem mais nossa equipe. Passado o tumulto, Renan e Priscila comentam o jogo. Foi ruim, foi ruim. No meu ponto de vista faltou coragem entre andor do Sergipe e mudar na hora certa. Mas vamos seguir forte aí em busca do título. O trabalho não está mais perto de não ser rebaixado, né? Pelo menos no amor. Eles estão fortalecidos.